Carro finalizado Bora ver o resultado O resultado final O Maicon ficou do Paraguai e deixou escorrer a roda O galinho está bloqueado Você está doido Olha o Maicon Maidri, olha Tu é doido Matou a pau agora O filé Guiou pra caramba Você está doido Daqui a pouco vou lá desligar a sirene Quem é que aguenta com esse barulhão Ah, já deu outra cara no carro Só no fato de ter tirado aquelas calatas E olha Saldinha pratinha Taupá Agora vou pegar minhas coisas para tomar Um banho Para acelerar o carro Vai mudar Vocês meninos Mudo da área Olha a marca de sujeira Certo, quando eu ir embora tu vai ir de atrás também né Porque onde eu vou tu vai Você está doido Companheiro de viagem Vou adotar um cachorro Um cachorro caramelo Não sei nem os camisetas que eu coloco Não, é organização né Chama Mas eu vou botar uma novinha aqui ó Uma descartável Eu nem vou pegar, vou deixar ela aqui Se pegar é manchar Ainda mais que a mão suja É descartável Uma vez só tu usou E joga fora Espera aí Cê tá doido Cê tá doido Bom dia meus amigos A rádio vinha que a gente botou para dormir Mas é bom dormir né Cê tá doido E aí Que dia mais maravilhoso que vai ser hoje Tomara que não esteja chovendo na Fernandias Para... Para desfilular na Fernandias Com o carro ali Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Que vida é do lado todo É o carro ali Ai, ai, ai Que vai mudar ali né 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 Que o BH tá... Tá logo ali Tá de noite Quero ver se encosto lá E dormir a noite toda também Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Tia Marilene Mas é bom o cara passar nos vartos sem medo Meu Deus Tá doida Vamos dale, vamos dale Vamos pra cima aqui, olha Mas só tá começando Cê tá doido Cê tá doido meus amigos Nossa, essa Fernandes aqui De São Paulo, sentido BH não rende Ui, eu não sei o que tem que não rende O cara anda, anda, anda Que não rende Cê tá doido Ai, 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 ai Tá ensinado Pelo menos chovendo não tá aí Tomara que não pegue chuva, né O caminhão tá no gralho ainda Tá no gralho o carro Cê tá doido Ai, tamo chegando aqui naula Passando esse tipo Tem que parar pra almoçar Ah, achar um lugar pra culmear um negócio A fome tá batendo Meu Deus E a pegada vai ser bruta Agora é Meio dia e vinte Vou sentar a noite Ai 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 Eu dormi demais, não podia ter dormido tanto Agora vou chegar lá pelo uns nove, dez horas da noite E pegar Pelo jeito Tô até vendo O importante é É não chover Isso é o que me importa no momento Que hora que eu vou chegar Não tô ligando Chegar na manhã até oito horas da manhã tá bom Mas começar a descargar só depois das oito Ai Eu não quero pegar chuva Se tá doido E eu tenho que tá bonitinha Tomara que continue assim Sentar durante Sentar durante Já os gurinas não tem o que fazer É guris e gurias Em todo o Brasil Ai ó Graças a Deus não peguei nenhuma chuvinha Graças a Deus mesmo Isso é louco Vamos ver Amanhã chegando em Itaguara Agora é quinze para seis Vinte para seis Sem relógio que vem aqui do caminhão É uns sete minutos mais Adiantado Cinco e meio Vou botar aqui agora é Também de boinha Fazendo uma mediazinha Vou ter que parar para botar um tiro Vou botar uns cinquenta litros para garantir a chegada né E eu acho que chega né Mas é bom botar uns cinquenta só para Para garantir que vai chegar e chegar no posto depois Vai garantir que vai chegar e chegar no posto depois Cê tá doido Ai 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 Para acabar o dia ali Vou jogar essa carrada para o chão amanhã Depois de uma semanada com a carrada em cima Já para ter entregado quinta-feira Não tem problema no caminhão Em duas aradas Foi três dias para descobrir o que que tinha no caminhão E arrumar E mesmo assim não Não ficou bom E na quarta-feira de manhã Eu levei num cara lá que só mexe com o Volvo Daí ele passou o aparelho, fez uns testes E falou que era Arlan Daí ele falou que tinha que botar uma programação De um caminhão tipo assim Que não usa Arlan Do PM1 antes do skill 260 digamos assim Botar uma programação do 260 que não usa Arlan Daí ele pegou e passou um cara lá para nós Tipo assim ah pô O cara ia botar a programação Daí chegamos lá e o cara passou o aparelho de novo Antes de colocar a programação Para ver o que que era realmente que estava acontecendo Daí ele falou que era combustível Que era sensores de combustível Alguma coisa assim que Que tinha acontecido no começo Daí fui para outro lugar E daí Mexi só na quinta-feira Daí na quarta-feira Daí não consegui mexer nada Daí na quinta-feira Meio dia eles descobriram o que era Não era nem nada Não era nem o Nem sensor de combustível nem nada Era o módulo que estava Que estava um problema Daí fui para o pátio Tiremos o módulo Tiremos o módulo Daí o Ricardo pegou quinta-feira de noite Sexta-feira Nós montamos o módulo Daí depois do módulo montado Ficou vazando diesel no módulo Que tira o módulo Desmonta o módulo Para colar ali certinho Só sei que era no finalzinho da tarde Daí nós fomos ligar o caminhão para testar Daí liguei e testei Fui dar uma volta Caminhão a mesma coisa Fraco igual E agora quando voltar Vou me descarregar e carregar Daí vou voltar para casa Para tentar resolver isso aí Mas olha, está dando uma dor de cabeça Meu Deus do céu O caminhão eletrônico tem É bom, mas é ruim nessa parte Se é um caminhão de bomba ali Não tem muito segredo Ou é bomba ou é bico Alguma coisa Agora eletrônico é sensor para tudo É sensor de rotação É sensor de não sei o que Sensor de não sei mais o que Sensor de temperatura Sensor de arla É sensor para tudo Sensor de pedal de acelerador Sensor de embreagem Tudo quanto é coisa tem sensor Você está doido Ah, mas se Deus quiser Semana que vem nós Nós vai descer falar isso Olha, ele perde a força muito rápido Eu estou com 5 mil quilos Aí ó Qualquer Eu estou em 7 Como ele é 4x4 Estou em 7 Qualquer subidinha Ele já pega 5 Às vezes tem até que baixar a caixa Está muito fraquinho Daí pela questão de ele estar fraquinho Ele consume muito combustível Muito combustível Consome mais que o normal no caso né Porque daí ele não tem força para subir Diz que eu não aperto ele né Eu deixo Eu vou reduzindo Vou reduzindo Nem que tem que botar uma segunda Subir a 5 por hora Mas eu não forço ele Mas mesmo assim Ele gasta demais Ele não embala Não vai Não desenvolve Fica parado no lugar Só gasta tudo Doido Se Deus quiser Semana que vem Nós Se enrola isso Cê está doido Tchau Tchau